13º salário em circulação, natal em família e confraternizações Fatores que alavancam o comércio de produtos alimentícios durante o mês de dezembro A central de abastecimento do Piauí, CEAP, espera um crescimento médio de 30% nas vendas De acordo com a assessoria técnica da central, a oferta de preços está estável Mesmo diante do contexto de recessão econômica No ano passado os preços estavam, no natal tendência de subir, agora não Houve alguns produtos, por exemplo, a lixia é um produto que é altamente sazonal Nesse período de novembro e dezembro, iniciou com o preço lá em cima, mas hoje já está bastante considerável Muito embora com a escassez de chuva e o período que não é bom Mas mesmo assim os preços não subiram em decorrência que esses produtos estão vindo do Nordeste Esses importados não, eles importados todos eles vão de fora Então a tendência desses preços, se entra muito produto, a tendência é haver uma concorrência Aí o preço tem que se manter um preço excessivo Frutas típicas do período natalino como morango, ameixa, kiwi, pêssego e lixia são mais procuradas A lixia, por exemplo, está mais barata A caixa com 250 gramas, que custa em média 24 reais, sai pela metade do preço O quilo de frutas cristalizadas está ofertado a 5 reais e 90 centavos O damasco a 52 reais o quilo e as nozes 99 reais, também o quilo Por mês, 15 mil toneladas de frutas são vendidas aqui E até o dia 31, esse total deve chegar a 18 mil e 500 toneladas Os comerciantes se mostram preparados para atender a demanda Ano a ano a gente vem vendo que o setor de hortifruti vem tendo uma crescente E esse ano a gente já se antecipou, nossos estoques estão cheios para atender bem o consumidor final Quem frequenta a CEAP já percebe a estabilidade dos preços e a variedade de alimentos disponíveis Estão razoáveis, para a época de natalícia está ótimo, está valendo a pena Eu acho que estão compatíveis, o mercado está bom, os produtos também estão de boa qualidade Para a época, apesar do verão, estão bons os produtos E os preços também não estão ruins não, está muito bom, vale a pena servir a CEAP Na zona comercial que abastece todo o Piauí, não tem feriado Os consumidores podem ir às compras normalmente de segunda a sábado O horário da CEAP continua normal, de segunda a sábado Das 3 da manhã até as 3 da tarde Não tem feriado, só o domingo mesmo que sempre fecha Podem vir comprar com tranquilidade, sabendo que vão achar produtos de qualidade e com preço muito bom Obrigado! 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 Obrigado!